Bom dia gente, tudo bem com vocês? Os vlogs estão todos misturados, mas eu espero que vocês estejam todos aí Então, hoje eu tenho que fazer algumas coisas pro lado lá, do outro lado da minha cidade Nós vamos lá, resolver alguns pepinos e depois eu vou passar no Donk Porque eu quero ver quanto que tá a panela de arroz, que a minha quebrou E aí eu queria ver se eu consigo outra panela, que aí é mais prático, sabe? Mais rápido E eu faço dois arros em casa, gente, eu faço o arroz integral e o arroz normal, né? E aí vai ser mais fácil pra mim, eu acho E aí no Donk, que é o Donk que eu sempre mostro pra vocês, né? Que é aquela lojinha do Pinguim Lá sempre tem uns precinhos bacanas, sabe? Então vamos lá ver Mas primeiro eu vou resolver uns pepinos, agora são 10 e pouco da manhã De uma segunda-feira de outono, friozinho já Mas tá gostoso, hoje que tá solzinho, tá um friozinho gostoso, sabe? Então bora lá Passei aqui no Shimamura E aí, olha que coisa fofa Chinelinho suripinha, só que quentinha, eu vou levar uma dessa pra Kaori E ver se ela usa, porque ela fica com o pezão dela no chão Tá uma graça, olha esse do gatinho, agora eu tô na dúvida, porque ela gosta de roxo Mas esse tá lindo, né? E agora, gente? Qual que eu levo? Tem vários, ó, de corujinha, de patinha Tá uma gracinha Eu não gosto dessa sola, em casa tem que ser essa sola Olha o do Snoopy Tá vendo essa sola aqui? Arrumei Pra casa, né? Tem um monte, vou levar isso, ó Pronto, gente, comprei a pantufinha Pra Kaori, ver se ela usa, né? Que aí ela fica, porque tá frio E ela fica o pezão no chão Agora vamos ali ver se, ó Vejo o valor do preço da panela Tem, gente Essa daqui, mas agora eu fiquei na dúvida, hein? Tem um monte aqui de panela Nossa, essa é muito grande Olha Trambolhão Tem essa marca aqui, o preço tá igual Mas eu acho que é do elefantinho melhor Tem essa preta aqui, parece que ela é menorzinha E agora eu não sei Já tô aqui vendo outro tipo de panela Olha essa panela aqui Tá tão linda, mas eu não sei se ela é boa Ela parece que é terra, sabe? Eu acho que não deve ser boa Essa aqui também tá linda Essa parece ser melhor O conjuntinho 3 mil ienes Gente, mudança de planos Enquanto eu decidia se eu levava panela ou não A escola da Kaori ligou Dizendo que ela não tá bem Que tá com dor de cabeça Não sei, dor de ouvido E aí ela comeu pra ver se conseguiria estudar Mas ela não consegue Então eu tô indo lá buscar ela E como eu tô longe, né? De casa Demora um pouquinho Então vambora Buscar minha bebê E ver o que que é Pronto, gente Já resgatei minha princesa Agora vambora Né, filha? Aham, ainda tem um monte de coisa pra fazer Então vai Gostou? Amei No final eu peguei essa daqui, gente Do ursinho Que é mais coloridinha Por quê? O que que tinha? Tinha outros desenhos lá Mas tinha calor no carro Agora eu vou pegar um pãozinho aqui no mercado Pra gente tomar café da tarde Vou pegar uma saladinha também Vou pegar uma dessa Vou levar o Nikuman também Isso aqui é uma delícia Um pão desse Vou pegar um pãozinho Vou levar um pãozinho desse pro carbo Vou levar um desse São sucrilhos E um queijinho Tem 14 fatias Olha aqui, Pepito Deixa eu tirar uma foto do nego Vamos, neguinho Entendeu? Olha lá, Kato, que a irmã tira a foto Vai, bebê Não Ai, senhor, mas eles são muito lindos Vai pra Tinder, irmão, filho Olha aqui pra mamãe Olha lá, bebê Faz assim, faz assim Faz assim Ai, que coisa fofa Vamos Bom dia, bom dia Bom dia, gente Olha Hoje eu estou com a minha princesa Que hoje não vai pra escola Mas vamos levar esse príncipe Que vai pra escola Kaori hoje vai fazer E assumir Que seria a falta Porque está com dor de garganta Ontem eu fui lá Buscar ela na escola Que ela estava lá Tem uma enfermaria, gente Lá na escola É uma enfermaria É um lugar sem estar Ela estava deitadinha Lá numa mata É uma big de uma enfermaria Tinha um monte de criança lá Então vamos levar o Kato E conforme for passando o dia Eu vou mostrar pra vocês Hoje é dia de médico E, sei lá Vou filmando Hoje é dia de médico É, não é Eu vou te levar no médico, né, garota Que está com dor de garganta Ah, tá Eu achei que era médico de olhar Não, hoje não Para a gente ver Trazer esse Bebezinho Na clínica Né, Kaori? Ai, gente O último vídeo já caiu No meu canal Gente, a gente já escolheu O nome do nenê A gente vai falar hoje Pra vocês Fiquem aí Né, Kaori? É, eu já falei no ao vivo A Kaori anda fazendo ao vivo Gente, lá no Instagram dela Gente, eu já falei o nome Mas não falei pra todo mundo Gente O médico disse que Minha garganta está meio vermelha E o meu ouvido está meio vermelho Né, mãe? É Isso é uma prova de resfriado Né, mãe? Não, não Vamos lá pegar o remedinho Remedinho de febre E o remedinho de melhorar É Febre ela não está Mas se der Ele já vai dar o remédio É E o médico também disse Que enquanto tiver Com a febre Se tiver, né? Aí Ele disse É melhor não ir pra escola Com a febre Foi esquerdíssima E nesse gato Era Da Koori, kanai, hoga aí Foi esquerdíssima Parece assim Tem um monte de remédio Pelo menos eu acho que isso vai ser muito Olha, gente Um negócio de Um dinossauro Um negócio de Falei bonitinho Gente Já pegamos o remédio Da Koori E depois A gente já foi no dentista Sem graça De filmar lá Mas nós somos um dentista top Porque Sábado passado Aconteceu Que caiu uma massinha Do meu dente E aí Eu fui no dentista Que tem uma tradutora Lá em Nagoya Foi uma experiência Horrível Porque ele é um grande safado É Ele Ele sabia que ele não ia fazer o serviço Olha só o que o dentista fez Ele já sabia que ele não ia fazer o serviço Mesmo assim Ele quis olhar Ele falou Mas eu quero olhar Só aí ele olhou Eu falei Bom, ele não vai nem cobrar consulta, né? Só pra cobrar consulta, gente Vocês acreditam que ele fez isso? Ele é um grande ladrão, gente É, porque ele agiu de má fé Mas Gente Graças a Deus Agora eu vim num top Nossa, esse dentista foi muito legal Tirou foto do dente Mostrou tudo A Kaori também aproveitou E fez uma limpeza, né, Preta? Aham Agora o meu dentinho tá todo limpinho Tá limpinho o dente da Kaori Deixa eu falar uma coisa pro pessoal É que a gente tá passando aqui por um Fala Gente, ó Não tô falando de nada Não tô acusando de nada daquele dentista Se vocês foram lá Você só vai gastar o seu dinheiro de nada Porque ele é um grande mentioso É, eu fui lá Eu só estou avisando Não vá lá Mas se quiser Você vai gastar o seu dinheiro Eu fui lá porque ela tinha tradutora, né? Eu achei que seria mais fácil Pra explicar, né? Mas no final Não adiantou de nada Ela traduziu, ok Tradutor é pra traduzir mesmo Mas, sabe? Às vezes a gente tá com medo de ir no japonês mesmo Porque a medicina aqui é meio assim, né? Só que esse dentista que eu fui agora Eu adorei Eu também Porque ele tirou o fato da minha boca e tal, ó Agora, ó Tá mais limpinho, sabe? Ele fez uma limpeza top Então até daqui a pouco Bom dia, gente Hoje é uma Quarta-feira E eu estou em busca da panela de arroz Outro dia eu tava filmando pra vocês Que eu tava lá no Dom Que vendo a panela Só que daí a escola da Kaori me ligou Eu tive que sair de lá E aí não consegui ver Aqui no Japão tem Ah, no Brasil tem também Eu tinha uma É a panela que faz arroz E a minha quebrou faz tempo já Então eu tô fazendo arroz na panela normal Que dá super certo Mas eu queria Eu tô tentando facilitar a minha vida, sabe? Algumas coisas mais práticas E aí Eu tinha visto no Don Que o preço tava ótimo Mas hoje eu vim aqui agora Num home center É... Dá uma olhadinha É pertinho do Don Que aí se aqui não tiver Eu vou voltar lá no Don O arregão da mamãe tá aqui Essa semana nós já estamos na 29ª semana Já tô de 29 semanas, gente Passou muito Tá passando muito, muito, muito rápido Eu nem acredito Que daqui a pouquinho Já o bebezinho tá aqui Nós já temos o nome Eu não sei se no vídeo passado A Kaori já contou Mas se não contou Eu vou falar agora pra vocês Que o nome do nenê vai se chamar Ela vai se chamar Aimi É... É o nome que Eu e Kaori escolhemos Mais ela do que eu, né? É... E eu gostei Então vai ficar Aimi E Aimi significa Amor belo Beleza do amor Amor belo É... Não vai ter nome É... Português Português não Não vai ter nome brasileiro Tipo, geralmente As pessoas colocam Um nome E mais Um nome brasileiro, né? O nome japonês O nome brasileiro Eu decidi Eu optei por não pôr em nenhum O nome dela Quem escolheria Era o Anderson Do terceiro bebê Só que ele acha que Só tinha nome pronto Se fosse menino Como é menino Ele fala Ah, pode escolher vocês Então nós escolhemos Aimi E não terá nome brasileiro Kaori também não tem Kaito também não tem Mas eu chamo Kaori De Kaori Maria Mas ela não é Maria, gente É só O modo que eu chamo mesmo E é isso Digam aí Se vocês gostaram ou não A maioria das vezes Que eu coloco O nome dos meus filhos É... Vem muito Ai, ai Vai sofrer bullying Ai, não sei o que Mas eu não tô Nem aí pra isso É... Sabe Do que os outros Vão pensar Que toda vez Que eu falo o nome Que vai ser esse As pessoas gostam de Né? Todo mundo gosta de Meter o bedelho Enfim, gente Vamos lá Digam aí no comentário Se vocês curtiram Ou não Que também Ninguém é obrigado a gostar, né? Ah... Esse aqui é um home center Coisas que vende pra casa Vende de tudo Se eu conseguir Eu filmo um pouquinho Pra vocês também Eu quero ver também Se eu acho um tapete Não muito caro E... Pra pôr lá em casa Porque agora Começa a esfriar, né? Eu quero pôr na parte Da sala Eu tô aqui no home center Valor Olha Sempre tem as florzinhas Olha que bonitinha São os amores perfeitos Essa daqui Essa época Que é boa A época do frio Assim elas gostam Essa loja Tem de tudo Tem até bike Olha que bonita Essa Olha que interessante Essa daqui é um É um aquecedor Pra pôr na goiolinha Do que que é? Um home center? É um coelhinho Acho que tanto faz, né? Que é que eles gostam de criar Olha Tá quentinho Hum Quentinho Nossa, tem até pra cachorro Olha esse aqui Você esquenta no microondas Essa parte aqui E põe dentro desse negocinho Olha que interessante Esse aqui é o aquecedor mesmo Só que tá desligado Nossa, gente Tava fazendo um teste aqui No aspirador Que eu quero ver o aspirador também Aqui o preço tá bom Esse daqui eu já não gostei Essa aqui é uma marca do Japão Irizoyama Esse eu gostei Nossa, eu acho que eu vou levar um desses E o preço tá ótimo Ai, gente Não acredito Só porque eu gostei do aspirador Eu ia levar Não tem Ai Só vai ter ele Eu não sei Aqui é pro número, né? Um Ele é o dois E aí não tem Ai, então acho que é por isso Mesmo assim O preço dele tava bom Nem tinha visto esse aqui Eu sei que tá melhor ainda Mas eu acho que se eu levar Esse que tá aqui Ah, mas aí eu não sei Se vale a pena Meu Deus Que pena Tem esse daqui Olha esse aqui Ele é a bateria Ele não precisa do fio, né? Tá 3.455 Porém eu não gostei Da potência dele Aquele lá tá bem melhor Oh, meu Deus E esse não tá ligado Eu queria com fio Eu não queria sem fio, não Aqui não tem aspirador Vamos pesquisar A panela de arroz Olha que eu quero Dessa marca aqui Do elefantinho Até parece que é Assim Mas eu acho que não é, não Olha aqui tá 12 mil Será que é Ah, eu acho que é essa Que tá lá no Eu não sei qual que é Mas é dessa marca Que eu quero Aqui tá 9.819 10.800 com imposto Nossa, olha o que eu achei aqui Esse daqui é um tanquinho É um tanquinho aqui Você lava a roupa aqui Depois que ela bate Você sempre fica daqui Olha, eu cheguei no Japão Eu usava isso daí Era horrível No frio Ficava fora do apato Nossa, era horrível Gente, eu cheguei aqui no donkey Olhei tudo lá E aí eu tô pensando Seriamente no aspirador Gente, o que que eu faço? Ou eu compro aquele Que tá lá de amostra Pago um pouquinho Mais barato Porém já foi usado Mas foi usado ali Só pra experimentar ali Nem sei se o japonês Fica experimentando as coisas Ou Eu aguardo Vamos olhar aqui O preço daqui E qual que é O que tem aqui Porque eu achei A potência dele bem boa Pelo preço dele, sabe? O outro que era O dobro A potência era ruim O que importa é a potência, né? E eu quero de fio Hoje em dia Tenho sem fio tal Mas Eu quero com fio Que é mais prático Eu acho Não tenho esse problema De esquecer De carregar Essas coisas Então Só que eu quero o vertical, né? Porque o outro Tá ruim Tá péssimo Bom De qualquer forma A panela de arroz Se ainda tiver Eu vou pegar Esse é o outro Agora tô na dúvida Ele tá o dobro Daquele em valor Porém ele vai ser novo, né? E Gente, não é possível Não tem mais a panela A panela tem, ó Tá aqui Só que essa Tá fora da caixa É hoje? Será que levaram a panela Também acabou? Ai, não acredito Fui lá chamar a moça Ela foi ver se tem a panela Só falta não ter, gente Não acredito Não tem, gente A panela Só tem essa Que tá aí de amostra E também não tem desconto Se eu fosse levar a panela Então Ai, não vou na panela Tem a panela, gente Vamos pegar tomate, né? Vou pegar uma caixa dessa Acho que essa aqui Tá mais bonita Sal Que fio do Tempeirinho Isso é uma vitamina De banana Banana Colete Vou pegar um pãozinho Desse Capamã Do Caicador Esse pãozinho Meu tubo De verdurinha Vou seguir a dica da amiga E vou pegar o lá de trás Aqui esse vem esse dezenove O lá de trás Esse é vinte E o pãozinho De uva Vou levar um desse, gente Esse aqui é muito gostoso Eu adoro Esse chocote Pronto, gente Vamos embora Comprei um monte de coisa Aqui em casa Eu mostro pra vocês Como sempre Agora eu lembrei Que eu esqueci a sacola Cheguei em casa, gente Bom, já que eu não comprei Nem o aspirador Nem a panela Vou ver no Amazon É... Tem uns doistinha Vou mostrar pra vocês Que eu comprei lá na... Alface Sal Comprei um danone É... Isso aqui é uma delícia Comprei isso daqui Que é tipo um temperinho Pra pôr na sopa Mas na verdade Eu coloco em tudo Pão com manteiga Pão de uva Que é o que eu sempre compro Esse pãozinho aqui Pão da pamã Pro kaito Ovo Ovo Isso aqui não É... Café com leite E de caramelo Queijo ralado E só Ah não E suco Suco de laranja Suco de maçã E esse aqui Que é banana com leite E só essas compras Agora eu vou Fazer alguma coisa Pra mim comer Que eu tô com fome Já são 1h20 Acredito Sai cedo Ou até tarde Porque é um pouquinho longe Agora o que é Que eu vou comer Que eu não sei Não fiz nada hoje Não tinha nada pronto Ainda bem que tem Arroz e feijão Pronto Tem Acho que eu vou comer Arroz e feijão Salada E ovo Acho que é ovo Aqui Tanto gente Meu almoço mais rápido do mundo Já tava pronta Algumas coisas Ovo Salada de repolho Brócolis Arroz integral Com furiku Porque é feijão Farofa E vou tomar chá Eu passei aqui no mercado Gente Que aquela hora Eu disse que ia pegar o tomate Mas eu acabei deixando O tomate pra trás Porque em cima Ele tava tudo bonito Mas embaixo Geralmente eles não fazem isso aqui Mas embaixo tava tudo feio Mas aqui também Eu não achei Tem época que é assim Que é difícil de achar Acho que é por causa do frio Não sei É E o que tinha Tava super caro Então agora Tá na hora de buscar o Kaito Já Ele já saiu Vamos lá buscar ele E tá esfriando Agora tô com frio Só com essa blusinha Essa blusinha não Vestidinho É E Tá esfriando Chega essa hora, né Começa a ficar frio Bora lá buscar um bebê Já vamos lá Tá bom, pê? Tá bom? Obrigada Tá bom já Tchau Tchau, tchau.